Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Assassino de Aluguel e hoje estamos aqui com essa BMW M4 rapaziada E essa BMW M4 aqui está diferenciada, está completamente modificada, está com body kit, está com um monte de coisa, está tunada, ela está com turbo, transmissão Galera, se eu for listar tudo que essa BMW M4 tem aqui, a gente fica horas e horas, mas é um carro insano que a gente vai trabalhar hoje Já vamos aqui ligar para o Brain para ele começar a localizar os alvos, olha isso aqui mano, olha o interior desse carro rapaziada Olha o interior, mano, é um mod diferenciado, tá? Essa BMW M4 aqui Vamos ligando então aqui para o Brain, e lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aqui que ajuda demais E também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos Beleza galera, já começou a localizar os alvos aqui em Los Santos, vamos saindo aqui do estacionamento Eu estou amanhecendo o dia aqui, né? Quantas horas agora? Agora são 8 horas da manhã, 8h40 para ser mais exato Nossa, ela está bem rebaixada, a gente só tem que tomar cuidado com isso, mano, porque o carro está pregado no chão, tá galera? Ó, o GPS tinha mandado a gente subir aqui? Beleza, o GPS já atualizou a rota Vou deixar em terceira pessoa, mesmo a gente vai revezando a imagem em primeira pessoa e em terceira pessoa, galera Tem que subir aqui, ó Vambora, sai da frente, NPC M4 está passando, mano Beleza, ó galera, o nosso primeiro alvo de hoje, ele já está localizado aqui Nesse bairro que é de luxo aqui no GTA V, mano Aqui costuma morar, né? Bastante policial aposentado Tenente aposentado Provavelmente o nosso alvo pode ser da polícia, tá? A gente está pegando muito alvo da polícia aqui em Los Santos Nessa casa aqui, ó Vamos parar aqui, rapaziada Opa, eu achei que o jogo ia crashar Ainda bem que não crashou Beleza, galera, pediu para a gente checar a área aqui, deixa eu esconder minha arma Opa Mano, eu não sei se ele é esse cara não, véi Já azedou para mim Desliga, Brainy Você spawna um cara bem aqui em mim, mano Nossa, mano, eu já tive que ir para a treta, galera Azedou, azedou, azedou Azedou já Não vai, mano O tiro não vai atravessar a cerca, véi Nossa, os gráficos do GTA V estão muito bonitos, véi Olha isso Eu estou estranhando com o realismo brutal desse jogo Cara, armadilha aqui, então, ó Ih, eu acho que eu joguei longe, hein Tentei aqui, mano Pegar esses caras Eles não querem sair da casa, não, mano Pegar a escopeta, véi Vamos ter que pegar uma arma mais grossa aqui Ixi, explodi já a cerca, vai dar Mano, eu acho que o alvo já foi de F, hein O alvo já foi de F Já foi de F, já foi de F Rápido, 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 rápido Esconde a arma para a polícia não ver Ah... Vai, M4 M4, M4 Nossa, a polícia não tinha visto, mano Nossa, que nega Vai embora, vai embora, vai embora Tem que sair de cena aqui, rapaziada Vai, vai, vai Volta, volta tudo Volta tudo Mano, essa M4 é muito esquisita de curva Ela é brava, tá ligado Mas ela é bem estranha de curva Relaxa, relaxa Vamos relaxar aqui agora Mano, o negócio pegou fogo aqui, viu Eu tive que jogar uma granada E mesmo jogando a granada A gente não conseguiu Eliminar o nosso alvo E essa garagem não abre não Para a gente guardar o carro aqui dentro Mano, mas é só se a gente sair daqui Vamos sair de cena Nossa, galera Tá esquisita demais para fazer curva Acho que a roda dela Tá até meio de lado, né Bem negativa Porque é um carro bastante rebaixado Então a gente vai ter que tomar cuidado aí Para fazer as curvas Mas a gente já conseguiu fugir da polícia Vamos solicitar mais um alvo aqui para o Brain Vamos ver, galera Mano, lá no interior, hein Acho que é lá em St. Shores E é mesmo, galera E o Brain não é, mano De matar um alvo em St. Shores, tá Com certeza Esse alvo aqui é um alvo importante Porque ele realmente Ele custa mandar alvo em St. Shores Quando ele manda É interessante a gente ir Porque costuma ser alvo importante Vamos embora E é lá no aeroporto, tá Para ser mais preciso, ó É lá na região do aeroporto Vamos cortar no caminho aqui, ó Vamos acelerando a nossa M4 Nossa, não faz curva esse carro, não Cê é louco Então vamos lá, rapaziada É só a gente fazer as curvas devagar, mano Não tem precisão de fazer correndo E ele vai derrapando Vai derrapando mesmo Ó, 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 ó Esse aqui tá boa pra drift Essa M4 tá boa pra drift Nossa Nossa, que isso, véi Ó, 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 ó Meu Deus do céu Tô falando, mano Essa M4 aqui Ela tem de tudo mais um pouco Vamos ter cautela aqui Pra acelerar ela, tá Tem que dirigir mais certinho hoje Vamos usar mais o freio aqui Nas curvas 2KM Tamo chegando Nossa, hoje aqui o interior Tá com uma neblina Fortíssima Chegando 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 Um quilômetro Chegando Chegando aqui, galera E aí, Brainy Vixe, galera A gente vai ter que subir ali, mano Caraca, vou estragar meu carro Olha onde que o Brainy Mandou a gente subir, galera Bem na montanha Vamos devagarzinho aqui Nossa senhora Bem no alto da montanha, galera Meu carro bugou aqui, velho Aí, desbugou Cara, toma cuidado com a SM4, hein Mano, não tô vendo ninguém aqui Nada, rapaziada Ó, o Brainy localizou Eita, nós É um assassino Beleza, galera Mano, vamos pegar um assassino hoje Primeira... Não, primeira vez não, né A gente já pegou amigos de equipe Só que os caras é preparado, tá A gente vai eliminar outro assassino Quando é alvo assim É porque tem segurança, tá Mas esse alvo tá aqui no interior Provavelmente pode estar sem segurança Vamos... Vamos... Vamos averiguar 200 metros Sai devagarzinho aqui Eita, nós Segura, M4 Vamos lá, galera 235 metros, mano Ó, não tá Pra cidadezinha de Sun Shores, tá Tá mais pra sair daqui, ó E pela... A distância ali Não tá diminuindo Não tá diminuindo E não tá aumentando Tá diminuindo no caso, né Não tá aumentando O alvo tá parado Provavelmente tá aqui, ó Mano, esse carro não vai... Não vai ser legal trabalhar com ele aqui, não, viu Suspensão do carro é duríssima Tá aqui, galera Por aqui ele tá Tá a pé, mano Certeza que tá a pé Vamos ver Já que o cara tá a pé Provavelmente ele não tá com segurança, tá Eu acho que tá nesse boteco aqui, ó Esse barzinho Pode estar aqui no fundo, ó Tomando uma severginha Já achei o cara já, tá São todos esses aqui Mano, pega uma metralhadora, véi E vamos ter que dar um raja Ai, caraca Os cara olhou pra trás, mano E viu o saca na arma Ah, poxa, véi Nossa Galera, os cara viu, mano Nossa, não conseguia pegar a arma dos caras Rápido, 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 rápido Que doideira Eu só saquei a arma Ainda bem que eu olhei pra trás rápido E eu tava de colete, né Porque a minha vida diminuiu só na metade ali Ih, vai dar pra sair de fininho aqui, ó Sem a polícia ver a gente Galera, loja de armas Pra gente poder comprar outro colete Só isso que eu quero Ixi, a polícia Spawnou, mano Como que a polícia spawna desse jeito, véi? Dá pra esconder aqui, ó No hotel Mano, esconde aqui no hotel abandonado Melhor jeito Meu Deus, a polícia veio aqui, mano A polícia entrou aqui Que merda, véi Como que a polícia me viu? Como que a polícia me viu? Eu não vi ela Vi os caras ali já Vi os caras ali já O problema é se os caras chegarem na BMW, né E prender o carro Ih, vai chegar não, filho Vai chegar não Pega o carro e mete o pé Pega o carro e mete o pé A polícia tá aqui atrás, galera Tô ansioso É pra jogar Guerra de gangues Nesses gráficos, tá? Nossa, mano É como eu falei com vocês, mano Eu tenho que mexer no guerra de gangues, galera Que tá crachando demais Mas eu tô ansioso já, tá? Tô doido pra jogar guerra de gangues Vamos lá na loja de armas Onde que é a loja de armas, hein? Tá mostrando no minimapa Ah, é ali, ó Não, uma coisa eu vou até comentar com vocês Depois que eu atualizei o drive da NVIDIA aqui, mano Nossa, tá delicinha pra jogar Tô conseguindo... O jogo tá rodando mais suave, ó Ray Tracing É lógico, né? O Ray Tracing não tá ativado aqui Porque não tem Ray Tracing no GTA V Mas tem um Surshade que simula Olha o reflexo, galera Aqui, ó E tem como até aumentar os reflexos Eita, reflexo? O que que é isso? Os reflexos A gente aumenta aqui, ó Aumenta mais ainda Mas acho que na verdade dá mais detalhe no carro E aí, irmão? Eu quero só um colete à prova de balas E eu vou querer comprar... Ah, não tinha essa arma? Vamos fazer uma modificação nela aqui, então Olha essa, velho Platinada Que linda Vamos ver essa arma aqui, galera Fazer o teste Eu não vou sacar a arma aqui, não Porque senão eu vou fazer sacanagem com ele Ah, eu tinha que tomar um Guaraná Tem Guaraná aqui na porta, não? Tem, não Olha essa arma, rapaziada Arma nova, hein? Quentinha, mano Vamos fazer o teste aqui nela Com certeza vamos pra Los Santos agora Beleza, galera É lá pra Los Santos mesmo, né? Vamos pegar a avenida principal Porque aí a gente consegue chegar mais rápido Fazer já o speed test com a M4 aqui Toda turbinada Olha isso, mano Já tá quase 300 por hora, galera Pega 300 por hora fácil, fácil Bora, vamos voltar pra Los Santos aqui de M4 Daquele jeito que vocês gostam E já vamos fazer o speed test, tá ligado? Vamos ver quanto que pega Ó, eu já chuto, galera Mano, eu olhei aqui pro lado só pra conferir se tava gravando Mas tá tudo gravando 320, vamos ver Vou parar de falar aqui pra focar na pilotagem Que eu não vou tirar os carros Então a gente tem que brilhar aqui no volante 320, hein? Eita, poxa 335 Tá, poxa, mano 335 37 Morri Nossa senhora Meu Deus Não acelerem Meu Deus Nossa Meu Deus do céu, mano Caraca Mano, porque o asfalto aqui, galera Ele não é tão nivelado nessa avenida ali Principal Meu Deus do céu Agora já era a nossa M4 É, galera Não pode correr tanto assim não Ela não faz tanta curva também, né? Não dá pra acelerar muito nas curvas Meu Deus Eu vou ter que gastar uma grana Pra poder arrumar esse carro aqui pro Brain, velho Não, tava dirigindo supimpa, mano Sem bater, sem bater Mano, nem eu sei como que eu passei entre os carros ali, galera De tão rápido que eu tava Mas deu tudo certo Ó, é na área das gangues, hein? É bem ali na região da gangue dos vagos, rapaziada Não é dos vagos Estão dos balas E aí? Alvo policial Envolvido Com o tráfico aí De drogas, galera Os caras são gangsters E tá tendo uma negociação bem aqui na frente, ó No estacionamento do supermercado Será que dá pra pegar eles aqui? Ó os caras lá, ó Os caras não estão esperando o rojadão, né? 9-1-1, qual é a sua emergência? Nossa! Mano, aqui merece até momento... Meu Deus! Momento o quê? Morri Nossa, mano! Que ódio! Eu não vi a FBI chegando não, galera A gente foi pego agora, viu? Eu ia fazer a tumba do vídeo, mano Só que eu não vi Ah... Pra quê, velho? Pra quê? Pra quê? Vacilei, vacilei, vacilei Foi moleque Vacilei, galera Foi moleque mesmo Caraca, mano Eu tava com a faca e o queijo na mão Pra matar um alvo lindamente A gente fuzilou todo mundo No estacionamento do supermercado Só que eu fui fazer graça, mano Fui fazer graça Não deu, viu, galera? A FBI tava na cola Eu não vi, mano Se tinha van perto Mas o certo ali Era ter o matado Era ter matado rapidão E eu já ter entrado na BM, mano E ter dado fuga Tinha dado polícia Porque eu eliminei policial, né? Precisava de um carro, né? Nada ali no estacionamento Ah, mano Eu tô triste Que ódio, velho Mas trabalhamos bem, viu, galera? Nossa, eu tô... Agora eu vou falar a verdade pra vocês O GTA V tá lindo aqui no Quantum V Tá muito bonito Cara, quem tem aí o GTA V Gosta de jogar o GTA V, mano Instala um Quantum V, velho O jogo fica parecendo outro jogo Fica muito bonito É lógico, né? O Quantum V 3.0 Ele é... Ele é pago, né? Ele não é grato Ele não é gratuito E ele é pesado, tá? Tem que ter uma... Um PCzinho filé aí O Quantum V Que é mais leve É o 2.1 Você consegue baixar ele gratuito aí, tá? Quantum V 2.1 Eu usava ele, mano Quantum V 2.1 Eu só comecei a usar o Quantum V 3.0 Depois que eu troquei de PC Porque o Quantum V 3.0, mano Ele é muito pesado, velho Muito pesado Tem que ter um PCzinho da hora aí Galera, infelizmente Nosso último alvo aqui, mano Foi de F, né? A gente foi de F Parar no postinho aqui Mas é isso, gente Eu vou finalizando Tô triste, velho Tô triste Carro aqui, velho Vai pra sucata, né? Isso aqui é PT já Mas é isso Eu vou finalizando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E pra quem assistiu o vídeo até aqui Pode deixar nos comentários Deu ruim no supermercado Deixa essa frase aí Pra eu saber que tá assistindo o vídeo Até o final, fechou? Agora sim Vou finalizando Falou e fui! Fui!